Oito a mano, a mano do Senhor, caralho e banho Oito a mano, a mano do Senhor, caralho ao mar Meu Senhor, cuida de mim, noite e vida sem cessar Oito a mano, a mano do Senhor, caralho ao mar Oito a mano, a mano do Senhor, caralho e banho Oito a mano, a mano do Senhor, caralho ao mar Meu Senhor, cuida de mim, noite e dia sem cessar Oito a mano, a mano do Senhor, caralho ao mar Oito a mano, a mano do Senhor, caralho ao mar Oito a mano, a mano do Senhor, caralho ao mar Amém. Amém.